É uma das principais fontes de renda dos moradores de Barbosa Ferraz. Por lá quase todo mundo sabe pelo menos fazer algum trabalho usando linha e agulha. E tem até quem aproveita o horário do almoço no local de trabalho mesmo para conseguir uma renda extra com o crochê. A fibra de algodão que movimenta a fábrica também move boa parte da economia de Barbosa Ferraz. Até quem trabalha com outras atividades bem mais pesadas leva jeito para o crochê. O G.D. Elson é operador de máquinas na fábrica e durante o intervalo se torna um crocheteiro. Eu faço de tudo. Aprendi que eu pegar eu faço hoje. Desde aqui eu faço a metade no horário de almoço. Se eu pegar desde o começo que eu parei, comecei a fazer. Durante o dia eu faço um jogo. Se eu pegar durante o dia inteiro eu faço um jogo. Aumenta bem o salário no final. Dos 12 mil habitantes, 25% trabalham fazendo crochê. Até quem não mora na cidade, como a Adriana, que faz crochê desde pequena e não desgruda da linha e da agulha. A Adriana começou a fazer o crochê quando tinha apenas 6 anos. Hoje ela está com 31 e a habilidade dela é tanta que caminhando aqui pelas ruas de Barbosa Ferraz ela faz o crochê naturalmente. Sem problema nenhum, né, Adriana? Sem erro, sem nada. Vai dar tudo certo. É uma terapia também? Com certeza. Isso aqui tira o estresse. Caminhando na rua, nada atrapalha? Não erra o ponto? Não, com certeza. É que sai melhor. Andando eu faço melhor que sentado. Qual é a produção hoje que você faz diária? Quantos novelos você faz por dia? Eu desmancho três cones por dia. Tranquilo e calmo. Mas assim, não o dia inteiro, né, que eu paro também, né, porque daí tem criança pra cuidar. Mas três cones, tranquilo. Das quase 3 mil pessoas envolvidas na produção das peças, mais de 90% trabalham em casa, como este grupo de amigas, que se reúne todas as tardes para fazer crochê e colocar o papo em dia. Aqui vocês conversam de tudo? De tudo, sobre tudo. Problemas de casa? Problemas de casa, problemas de fim, fim na escola. Tudo que acontece no dia a dia, uma passa pra outra, na medida do possível, né? E a mão não para. A mão não para. A produção é tanta que a cada 20 dias a fábrica vende 7 mil toneladas de peças de crochê feitas manualmente para vários estados do país. O forte nosso é São Paulo, mas ele começa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o estado do Paraná inteiro, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Acre. E também temos nosso produto através dos clientes, dos lojistas de São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, no Espírito Santo. E se o crochê é uma terapia e o envolvimento no município com este trabalho é tão grande, até quem está atrás das grades pode se tornar crocheteiro. Luiz José é um dos seis presos da cadeia de Barbosa Ferraz, que além de trabalhar, está conseguindo a redução da pena. Ocupa a cabeça também, reduz a pena e dá pra gente tirar o estresse do dia a dia que está ali, então a gente vai fazendo ali, os outros meninos também do outro lado ali também fazem um pouco também. Mas o senhor acredita que agora com esse trabalho que o senhor desenvolve há quatro anos praticamente, o senhor vai ter uma nova vida lá fora? Eu acredito que sim, se Deus quiser, eu acredito que sim, primeiramente, que se a gente trabalhando aqui realmente a população, vendo que a gente se arrependeu de verdade mesmo, a gente tem uma nova chance agora.